O programa virou documentário. Michael Jackson faz um tratamento de seis meses com cortisona. E fica com essa pança gordinha, bem gara de pau. E cover do Michael Jackson, seu safado. O Michael Jackson é magrinho, mas eu, apesar de estar gordinho, danço muito bem. Como você escolheu virar cover do Michael Jackson? Porque na verdade vocês não tem a semelhança. E quando uma pessoa vai virar cover, ela não vai imitar só a roupa. Ela, né? Tenta pôr o cabelo igual, tenta pôr tudo igual. Ele que me imitou, porque o Michael Jackson tem plásticas e eu não tenho. Vamos ver no que dá. Próximo. Oi. Oi. Boa noite pra vocês, jurados. Tiago Jackson. Tiago Jackson. Tô um pouco gordo, né? Tal, o Michael Jackson é magro. É. Acho que quem gosta é eu mostrar a minha arte, a minha voz, a minha dança. Tá bom. Apesar de estar gordo, a hora que você vê eu dançando, eu tô leve. Ô pai, tô louco pra ver. Tchau, tchau, tchau. Audi Audi O seu estado físico. Faltou o Michael, né? Faltou o Michael. Pode fazer só assim, pode fazer o Michael só assim, ó. Au! Pronto. Au! Pronto aí, ó. Au! Foi o que mais... Esse Michael Jackson foi o mais legal pra você, cara. E o passinho, pai? Se você ensaiar, você pode dançar o Michael Jackson com esse corpo. E você pode dançar o Michael Jackson com esse corpo e você vai dançar muito bem. Até isso eu sei fazer várias danças loucas, mano. Além do Michael Jackson, eu tenho dança louca. Isso aí eu sei fazer várias danças loucas. Fala, o que você faz da vida? Meu primeiro trabalho é pro meu tour de vendas, né? Há 15 anos que eu imito o Michael Jackson. E aí não aprendeu ainda. E aí não aprendeu. Não, eu danço muito bem. Cara, é legal. Eu canto, danço muito bem. Você é legal imitando o Michael Jackson, como eles falaram? Pela bizarrice. Agora dança, thriller. Fez errado, como ele, então? Que absurdo. Muito bom, gente. É bom demais. É um mata-pala. Melhor coisa que já passou aqui no Astro. Melhor do Michael Jackson é com certeza. O único que tem que ver que ele tá fazendo. Olha a voz dele, olha a voz. Olha. Isso aí. Ele mandou uma boca. Foi o único que o Michael Jackson teve graça até hoje. Toda a história do Astros. Foi o único que o Michael Jackson teve graça até hoje.